e hoje pessoal vou mostrar hoje para vocês aí um pouco do trabalho que eu tô fazendo aqui hoje no moda center a gente vai filmar alguns boxes aqui hoje eu tô aqui no setor vermelho e vou mostrar hoje para vocês um pouco da de todo o setor do vermelho que eu fiz aqui certo e lembrando que você que gostou de algum material que vocês vão ver aí no vídeo fala com a gente deixando um comentário que eu vou mostrar para vocês a respeito de valor forma de pagamento beleza e qualquer coisa aí só deixar o seu comentário já filmei aí para você está dando uma olhada agora vou filmar outra empresa aí e deixa eu ver aqui é na rua em agora certo rua em ela para trás mas eu tô filmando um tour aqui agora no moda centro setor vermelho aqui a gente tá no finalzinho já certo a gente só se você quiser ver alguma mercadoria algum vídeo específico aí fala com a gente que a gente vem filmar aqui para vocês hoje eu tô focando aqui no setor vermelho agora a gente tá na rua ele é na próxima rua vamos dar uma olhada aqui você encontra aqui essa empresa tô caminha com meu roteiro aqui pessoal poder algumas lojas para mim visitar vamos ver aqui aqui ainda endereço aqui fica no box 73 é subir como opção tô aqui no setor vermelho você quer ver algum vídeo específico aí fala com a gente que a gente vem filmar aqui para vocês é para tá levando sempre a os melhores fornecedor no modo sempre para você tá dando uma olhada para procurar aqui de moda aqui foi um inscrito do nosso canal aí que pediu e assim que eu encontrar vou mostrar para vocês um pouco os valores da mercadoria né você tá dando uma olhada vamos dar uma olhada aí ver o que a gente tem que encontrar aqui hoje aqui olha só tem blusa tem vestido certo precisa tá tudo ainda fazendo a espera aqui é sem umas 11 para 12 horas mais ou menos é meio-dia olhando aqui no relógio daquele rapaz ali ó o relógio dele tá vendo ele agora que é meio-dia aqui ao vivo então procurando aí esse endereço aí para estar mostrando aí para vocês se eu achar alguma outra mercadoria também que seja interessante eu vou mostrar para vocês que eu não tenho filmado ainda para colocar aí no vídeo para você estar dando uma olhada para mim aqui na minha conta só falta dois setor rua p ó pessoal se vocês quiserem porque eu venho fazer algum vídeo aqui específico dessas camisas fala que eu venho e eu vou filmar aqui para vocês tá no setor vermelho deixa eu mostrar mais um pouco aqui do modelo aqui se você achar alguma mercadoria que eu não tenho filmado ainda eu vou mostrar para vocês aí para você estar dando uma olhada e conhecendo também a soma de entrega né eles trabalham aqui tem muita opção muita variedade no setor vermelho aqui na rua m certo começar a mostrar aqui para vocês já encontrei alguns fornecedores aí que vocês me pediram de moda fitness e tô deixando contato aí para você estar dando uma olhada e receber a mercadoria a soma de entrega diretamente com os fornecedores aqui e eu tô à procura aqui de mais outros fornecedores com esse tema para estar mostrando aí para vocês quem encontrar aqui eu vou mostrar aqui para vocês se seguir esse tema né porém também pessoal se vocês quiserem alguma algum outro vídeo aí diferente falar com a gente que tira um print deixa aí nos comentários que eu venho aqui filmar aqui para você estar dando uma olhada nas opções das variedades lembrando que a gente tá aqui hoje no moda é aproximadamente meio-dia meio-dia e pouco pessoal está em horário de almoço e aqui a gente tá no corredor m vou ver se encontrar algum box com algum desse tema que vocês pediram e se eu não encontrar eu vou mostrar o outro box que estejam as peças diferentes que vocês me pediram né eu vou descritar no nosso canal que pediu cueca box moda evangélica entre outras encontrei um aqui vou mostrar aqui para vocês um fornecedor de moda fit que a nega fitness ele fica aqui no moda center e ele trabalha com toda essa mercadoria aqui que vocês estão dando uma olhada aí agora muita opção muita variedade ele tem um conjunto tem o pessoal que é a a calça o próprio zinho tá vendo ó já tenho valores aí você tá dando uma olhada embora pessoal aquela trabalha com a mercadoria também bem mais em conta que a partir de 12 reais no atacado e aqui olha só a gente filmando já aparece cliente já para comprar tá vendo ó mas vão focar nos clientes não focar na mercadoria dela aqui ela trabalha com tamanho p tamanho m g ela também tem aquelas outras opções lá em cima que é o shortzinho o tecido dela pessoal que ela trabalha ela trabalha com um tecido suplex foliamida e jacá a soma de entrega que ela trabalha aqui ela entrega de excursões que vem aqui no moda center e a excursão também que vem lá no parque da feira de toritama a partir de 300 reais pessoal envia para todo o brasil e essas excursões que vem aqui ela também trabalha com esse modelo aqui que é o tamanho g no atacado olha só a partir de 12 eu falei a partir de 12 reais aqui ela trabalha no atacado e se você precisar comprar adquirir alguma dúvida que você tenha também vou deixar o endereço aqui dessa fornecedora é isso aqui ó é a negra moda fitness o endereço aqui pra você está adquirindo alguma dessas mercadoria aqui olha só tem o telefone pra você está entrando em contato com ela pelo whatsapp aí anota aí agora o ddd é 87 9 9 9 8 0 2 57 86 e o outro telefone é o ddd é 81 9 8 9 0 7 43 15 aí pessoal tem o telefone aí também tem o instagram também pra você estar seguindo eles nas redes sociais anota aí lá embaixo é o handeline nega moda fitness eles têm dois blocos e tem um blocos aqui no modo sem tem um bloco também lá em toritama dependente filmar lá em toritama vamos colocar aqui mais um pouco aqui eu vou falar um pouco para vocês do tecido que ela trabalha né que é o tecido jacá e o tecido poliamida jacá também certo olha só essa daqui pessoal como tá lindo olha só começar agora olha esse conjuntinho branco para você estar revendendo aí na sua cidade na sua região e pra você quer começar também a trabalhar só falar aí com elas que ela vai estar enviando pra vocês o catálogo da mercadoria dela ó esses aqui essas calças também são a partir de 12 reais no atacado trabalha com moda fitness e é um preço bem em conta pra você estar trabalhando aí revendendo a essa expressão na sua cidade na sua região certo ela tem muita opção muita variedade então fala aí com ela que ela vai estar enviando pra vocês o catálogo das mercadorias dela tem muita opção muita variedade e você está adquirindo alguma dessas mercadorias aí com ela vou deixar mais uma vez o cartão opções aqui é o telefone da fornecedora é o deveria 81 98 97 43 15 e tem o instagram também você está seguindo ela nas redes sociais aí fala com ela que ela vai estar enviando pra vocês o catálogo da mercadoria as opções mas essa blusa aqui também você está dando uma olhada olha só a blusinha de regata você praticar atividade física e também para você estar revendendo elas então pessoal fala aí com ela que ela vai estar enviando pra vocês o catálogo da mercadoria dela ela tem que ter todas essas opções aqui essas variedades e aquela trabalha com peças aqui pessoal é só a partir de 12 reais de um atacado agora a gente está aqui no setor vermelho na rua l certo vamos lá da continuidade a esse vídeo aí de hoje a gente está filmando hoje aqui a gente está fazendo a realidade pessoal um tour aqui no modo centro no setor vermelho e o que eu vamos ver de mercadoria com um tema específico foi pedido solicitação de alguns seguidores da gente clientes né aí a gente vai estar focando nesse vídeo específico aí para estar mostrando para vocês aqui eu tô na rua l no box 96 estou à procura de moda fitness que foi o que vocês me pediram aí no canal e aqui é assim eu tô aqui para servir vocês mesmo é que vocês pedem eu venho filmar que essa sem nenhum problema claro que tem que ver na minha agenda também porque também tem outros compromissos né mas assim que eu tiver um tempo eu venho filmar aqui de boa mesmo e também a minha intenção é levar os melhores fornecedores aqui do modo sempre para você está conhecendo né recebendo no conforto da sua casa mercadoria de uma mercadoria de confiança aqui eu não encontrei nenhum ainda com esse tema mas olha só esse box aqui pessoal como está bem arrumado e alinhado certo aí olha se vocês quiserem depois que eu venho filmar aqui fala que eu venho filme também tem esse box aqui eu achei bem arrumado as peças as peças bem bonita também é para chamar a atenção mas vocês quiserem também tem essa opção aqui também de moletom só que o moletom já filmei muito aí no nosso canal só dá uma voltada lá na nossa playlist e tem muita opção do que a gente já filmou ele tá filmando aí para você está dando uma olhada certo vamos ver se a gente acha mais algum alguma mercadoria com esse tema específico aqui entrar na rua l são cerca de uns 16 rua então só faltam os três roupas finalizar aqui por completo o setor vermelho aí pessoal não tem como eu filmar tudo e falar os valores de todos os fornecedores aqui no modo sempre porque como vocês estão vendo aí no vídeo aqui é imenso né eu tô falando só em alguns fornecedores que eu vejo aqui que tem uma mercadoria mais bem trabalhada para estar mostrando para vocês e para você está recebendo aí no conforto da sua casa na sua residência né vou ver se eu encontro alguma tema específica aqui para estar mostrando para vocês beleza já está no finalzinho aqui ó da outra rua da rua l se quiser alguma coisa aí algum vídeo específico fala eu venho aqui filmar agora a gente vai começar aqui no outro setor aqui ó o vermelho também a gente tá lá olha só na rua cá não tem como três box aqui vamos ver se a gente encontra o dono aqui só dando continuidade aí agora a gente tá no setor vermelho mostrar alguns fornecedores de moda fitness para você estar dando uma olhada vamos lá ver que a gente vai encontrar aqui com esse tema desse vídeo aí certo olha aqui tem uns vestido muito bonito aqui pessoal olha só fizeram que eu venha fazer algum vídeo com esse tema aí fala comigo manda mensagem aí nos comentários que eu venho e venho fazer esse trabalho aí de divulgação para você estar dando uma olhada eu tô dando continuidade aqui ao vídeo de hoje do tema que é moda fitness e vamos encontrar muita opção aí muita variedade certo aqui é aqui é o corredor do moda center vocês podem ver aí que aqui é enorme vamos tá dando uma olhada aí olha só outro box bonito aqui alinhada com camisa já depois que eu venho fazer um vídeo aqui específico fala que eu venho filmar aqui para vocês agora a gente tá na rua cá vamos encontrar algum fornecedor que esteja com o tema moda fitness tem um rapaz ali tocando ali hoje olha tá muito bom tocador de saxofone trombone eu não sei o nome daquele ó uma camisa muito bonita aqui ó bem alinhada masculina deixa eu ver se eu encontro mais alguns clientes com esse tema para dar continuidade ao vídeo lembrando que a gente tá fazendo um vídeo exclusivo aqui no no moda centro setor vermelho e tem muita opção muita variedade você está dando uma olhada estamos à procura de moda fitness tem um esses aqui também ó jeans lembrando que para você quer ver algum vídeo jeans aí a gente já tem aí também no canal vamos ver que a gente encontra aqui mais de opção variedade aqui no setor vermelho na rua aí eu mostrei mais um pouco aí das opções das variedades aí que você está dando uma olhada aí se você que chegou aí agora se inscreve no nosso canal deixe seu like se você quiser ver alguma é algum algum tipo de roupa específica e fala comigo aí eu tô passando aqui pelo setor vermelho agora na rua espera aí na rua aí tô na rua aí certo se você quiser ver alguma matéria específica aí ó só que você vai encontrar muita opção tem esse box também que tem bijuteria acessórios está revendendo tem box de outro vestido também cada um vestido mais lindo que o outro aqui ó se quiser ver algum desses específico aí fala comigo que eu venho filmar aqui para vocês eu tô seguindo um pouco do roteiro aqui do que é para mim filmar que já são alguns pedidos de alguns clientes de alguns inscritos do nosso canal que pedir para mim filmar alguma matéria específica aqui e eu tô justamente aqui hoje procurando esse tipo de material aí pra você está dando uma olhada né na sua cidade na sua região vamos ver aqui se eu acho alguma matéria aqui nesse box aqui você não encontrar que eu isso beleza eu não encontrar aqui eu vou lá na outra rua que fica aqui do outro lado só vou mostrar um pouco dessas peças que eu achei bem bonito bem interessante se você gostar de algum aí depois de falar que eu venho aqui filmar eles aqui direitinho a gente vai começar lá no na outra rua aqui a gente tá já finalizando eu tô aqui na no setor vermelho lembrando que aqui tem muita opção muita variedade ó camisa de tima aí ó para quem pediu também depois fala comigo que eu venho fazer o vídeo aqui direitinho falar os valores os preços e as formas de pagamento eu gostei dessas camisas aqui também ó falar se você quiser ver alguma coisa nesse sentido aí fala aí que a gente vem filmar aqui para vocês beleza vamos ver aqui que eu encontro aqui com esse tema que é moda fits né pedir aí hoje tô aqui na rua na rua h agora falta umas 12 ou 13 roupa a gente finalizar aqui vamos ver se a gente encontra aqui e vamos dar continuidade ao vídeo de hoje na rua e aqui agora no setor vermelho agora deve ser mais ou menos o que umas 13 horas três e meia faz tempo que eu tô olhando aqui rodando aqui nesse vídeo muita opção muita variedade só que eu tô procurando uma mercadoria hoje específica e já tô finalizando aqui essa parte ó pessoal depois vocês quiserem que eu venho fazer aqui um vídeo de moda praia maior biquíni fala que eu venho filmar aqui direitinho para vocês passam os valores as promoção também tem saia também olha só muita opção que eu tô gostando aqui só que eu tô seguindo o meu roteiro aqui hoje de filmagem e é para fazer os vídeos exclusivamente das peças dos clientes me pediram aí hoje que é algum tipo de roupa que me pedirá aqui que é moda feito moda evangélica aí eu tô seguindo esse roteiro aqui hoje por isso eu não tô podendo mostrar cada box cada detalhe exclusivo olha só gostei desse aqui também olha só de jeans hoje a gente tá fazendo um tô aqui hoje no modo centro e estou mostrando um pouco das opções das variedades próximo está dando uma olhada aí tô seguindo meu roteiro aqui hoje e alguns inscritos no final pediu aí pra mim filmar alguma mercadoria específica e eu estou exclusivamente aí hoje mostrando aí pra você está dando uma olhada nessas opções só esse box aqui eu achei bem bonita as peças também viu e aí é bom né tranquilo você quiser ver alguma dessas aí só falar comigo que depois eu venho e filmar aqui beleza só tô dando continuidade aí no setor vermelho aqui deixa eu ver qual box que eu tô o endereço aqui tô no 84 hoje na rua g certo olha só encontrei as opções aqui de vestido tem o pessoal aqui comprando se você quiser ver algum vestido desse aí específico fala comigo que eu venho filmar aqui direitinho eu tô só procurou hoje de moda fitness aí para dar seguimento do nosso roteiro aí de hoje esse box aqui mostrando agora pra vocês aqui a marca josenilda confecções que elas ficam aqui no setor vermelho na rua j os telefones que você está entrando em contato aí vamos dar uma olhada na mercadoria daqui a pouco a gente volta com o telefone certo a pessoa a gente está aqui no box da josenilda perfecções ela trabalha com vestidos femininos certo esse daqui olha só é um tamanho plus size que é um tamanho gg certo estilo assim ó aqui pessoal você vai encontrar vestido aqui olha só a partir de 11 reais no atacado certo vamos dar uma olhada aqui nas outras opções que ela trabalha olha só esse vestido aqui ó esse daqui preciso ele é um ele é um tecido que é do tecido suplex certo esse aqui é um tamanho m aí você fala com ela que ela vai estar enviando para vocês o catálogo com as novidades para você estar recebendo aí ó ela também tem aquelas outras opções lá em cima também ó são os vestidos bem alinhado bem bonito certo chama muita atenção e com certeza vai ser uma mercadoria para você tá vendendo bem aí na sua cidade no seu estado na sua região porque é uma mercadoria que é fabricação própria por isso que você vai encontrar um menor preço aqui a partir de 11 reais no atacado certo ó esse modelo aqui ó aqui na gargantinha dela tá vendo ó tecido leve também esse desenho macio ó o tecido que não esquenta certo ó tem esse modelo aqui estampadinho ó olha só a estampa aqui ó e tem ela assim também de alcinha outra cor olha só que isso que lindo faz o marinho aí esse daqui pessoal é só para dar uma lembrada ele tem de um tamanho tmg e também tem ele em pulsais ele também tem aquelas outras opções lá em cima mais opções mais variedades você está dando olhada olha aquele lá pessoal que bonito aqui lá no meio dos três tá vendo ó pela lei gostei daquele tá lindo lindo demais ele uma mercadoria muito boa para você tá começando a trabalhar a revender aí na sua cidade no seu estado na sua região vou deixar o cartãozinho aqui para você estar dando uma olhada é esse daqui olha só josé nilda confecções aí você que chegou aí agora dá uma pausada aí no vídeo a nota o telefone aí que está entrando em contato com ele o ddd 81 991 49 6241 e o outro telefone whatsapp é o 991 14 60 50 ele fica aqui no setor vermelho na rua j box 81 trabalha com vestidos e ele também tem um vestido de tamanho pulsais é só para dar uma lembrada você que chegou aí agora então essas opções aqui essas variedades só você tá dando uma olhada você chegou aí agora dá um voltado um pouquinho aí no vídeo você vai estar recebendo o catálogo com as novidades da mercadoria dele e ele tem um ótimo preço para estar vendendo aqui pra vocês ele trabalha a partir de 11 reais no atacado preço muito bom muito em conta tem várias opções e ele também tem o tamanho do png e também tem o tamanho gg que é o tamanho pulsais lembrando que ele tem vestido aqui a partir de 11 reais entrega discussões que vem aqui no modo sempre e também ele faz entrega via correio certo pessoal você quiser saber mais detalhes dá uma coisa voltado um pouquinho no vídeo eu já deixei o contrato aí de fornecedor você tá recebendo o catálogo aí na sua casa né e tá tendo essa possibilidade também de tá comprando aí na sua casa e tá recebendo na sua casa discussões que vem aqui no modo sempre que não um pouco aqui para você estar dando uma olhada um pouco das opções olha só todas aquelas peças lá em cima ele trabalha com elas são do tamanho do png gg são peças aqui a partir de 11 reais e também pessoal ele tem o o vestido que é o pulsais que a moda gg né e também ele trabalha com outros valores também aí você fala com ele que ele vai estar enviando para vocês o catálogo da mercadoria dele ele é esse fornecedor aqui ó dá uma reforçada aqui a vocês o jose nilda confecções peraí pessoal esse aí nesse fornecedor aqui ó e esse daqui ó josé nilda confecções aí tem o telefone para estar recebendo o catálogo você que chegou aí dá uma volta voltado um pouquinho no vídeo para ver a mercadoria que ele trabalha as opções e aquele trabalho com peças aqui a partir de 11 reais no atacado isso aí pessoal você precisou de algum vestido aí a gente recomenda jose nilda confecções que ele trabalha com o melhor preço da daqui do moda sempre no setor vermelho na rua j fala com ele agora estamos aqui no setor vermelho na rua c vamos lá dar uma olhada aqui da continuidade ao vídeo de hoje vamos procurar aqui alguma moda que tenha a ver com o tema que me pediram aí no nosso canal com alguns inscritos aqui a procura de roupas moda fitness é o foco desse vídeo ou moda evangélica sem encontrar algum box com esse tema eu vou mostrar aqui pra vocês aqui ó tô passando aqui também nos box bem arrumado bem alinhado com as duas bem bonita se vocês quiserem também ver algum vídeo específico aí fala com a gente aqui tem um vídeo do moletom também a gente vai deixar ele em casa aí para você estar de crime esses moletom e vamos ver o que que eu encontro aqui com esse tema nesse segmento que muitas pessoas aí pedem para a gente filmar porque muitas pessoas também não podem vir aqui diretamente no moda seco que são questões de logística né que é o interesse às vezes é ônibus né locação excursão ou avião aí fica meio ruim para você está conhecendo a fundo e eu estou me disponibilizando para tá vendo aqui no moda sempre para filmar para vocês e tá levando para vocês um dos melhores fornecedores aqui no moda sempre encontrei esse box aqui que é com esse tema esse segmento tá fechado com esse cartãozinho por aqui para estar mostrando aqui para vocês não tem então depois de uma passada aqui vamos para outro outro box eu só anotar aqui agora pessoal estamos aqui na rua na rua b já finalizando esse vídeo só falta uma rua agora que a rua agora estamos finalizando aqui o vídeo na rua b no setor vermelho estou fazendo hoje um estou aí para estar mostrando aí para vocês alguns fornecedores aí não tem como mostrar todos porque tem como vocês estão vendo aí olha só tem mais de mil box só aqui nessa onde eu tô aí não tem como tá falando detalhes por detalhes né porém é o que eu encontrar com esse tema de vídeo está mostrando aí para você está dando uma olhada aí lembrando que a gente já deixou um vídeo aí é com algum tema aí dá uma voltada um pouquinho aí você chegou aí agora na metade do vídeo que a gente já fez um vídeo com algum tema específico que é pode evangélico moda fitness ou moda praia vai ter aí esses vídeos aí nesse canal e se você não encontrou aí vai entrar na nossa playlist e escreve lá o nome da mercadoria que você quer encontrar que você vai encontrar lá vários vídeos com esse segmento de mercadoria né você vai encontrar aí na nossa playlist vídeo na moda fitness moda praia moda evangélica jeans tem muita opção muita variedade aqui a gente já tá organizando aqui olha só já tá final de tarde que eu já tá arrumando já para ir embora certo já vai passar aqui opa doutor muito obrigado valeu vamos ver se eu encontro aqui com algum com esse tema aí para finalizar esse vídeo de hoje aí lembrando que a gente tá fazendo uma matéria exclusiva aqui no setor vermelho aqui no moda sempre já começou de lá para cá no caso da rua da rua p é na rua p a rua g b né rua a então só que me dando continuidade aí para a gente finalizar esse vídeo aí me pedir aí para mim filmar e para vocês os melhores fornecedores aí do tema moda fitness e vamos ver se a gente acha isso agora que a gente tá no corredor aqui tá bonito de hoje para chover como vocês estão vendo agora estamos aqui no corredor principal aqui que a rua a e vamos ver se eu encontrar aí algum algum tema algum fornecedor que seja do interesse de vocês está dando uma olhada aí lembrando que eu esqueci só de filmar a rua p mas já tô indo para lá certo você está dando uma olhada e vamos lá acompanhar que a gente pode fazer aí para vocês na nossa lista de hoje para mim por favor não é um peixe não né muito obrigado eu na paz tchau tchau e isso daqui a lista das coisas que é para mim comprar banana aqui terminar que eu fazer a feira ainda pessoal cheira de fruta aqui a gente tá no setor vermelho aqui no modo sempre a isso daqui é a rua é aqui eu não encontrei nenhum fornecedor ainda com o tema específico vocês me perderam porém eu não lembro que ficou faltando uma rua p então a gente vai fazer esse vídeo aqui agora na rua e vai finalizar ele com a rua p a rua p pessoal é não tem as lojas os votos vocês vão tá dando uma olhada aí fica lá no final desse corredor só que a procura de algum fornecedor com o tema específico que me pediram o que é modo evangélico mas eu não encontrei aqui nenhum ou moda fitness vou ver se encontra aqui para estar mostrando aqui para vocês olha depois pessoal se vocês fizerem algum que eu venho filmar aqui algum box específico assim ó fala comigo que eu venho filmar aqui para você está dando uma olhada aí eu tenho finalizar agora esse vídeo encontrar algum box que tem a ver com moda fitness ó tô nesse box aqui ó se vocês quiserem alguma alguma roupa específica aqui nesse box depois fala comigo deixa nos comentários que eu venho faço aqui a cobertura completa para vocês e passo para vocês já é os valores a forma de entrega não tem como eu ir agora porque eu tô a pedido de alguns inscritos do nosso canal para mostrar um pouco das opções das variedades aqui a gente tá no corredor principal agora eu vou começar lá do outro lado para filmar a rua p vou mostrar para vocês pessoal olha só aqui é a praça de alimentação muita gente tá almoçando aí tá vendo é só você que chegou aí agora você pode vir almoçar aqui porque tem um local para você tá atendendo certo aquilo ali é nosso amigo ciclei gente boa demais é o fornecedor a idade nisa aí a gente já deixou aí no vídeo aí para você estar dando uma olhada e olha voltando aqui pessoal praça da alimentação tem muito restaurante que você pode vir almoçar descansar um pouco né para depois voltar à rotina normal do seu dia a dia que é fazer as compras né e com certeza está investindo no mercadoria para você tá revendendo ela aí já tá finalizando aqui lá do outro lado olha só tem um corredor azul depois em outro vídeo vou filmar todo o setor azul lembrando que o foco desse vídeo agora é o é o vermelho é o setor vermelho vou tá mostrando aí para vocês agora o setor vermelho já tem uma briga aqui ó só dos carrinhos aí mas vamos embora deixa eu ver se eu encontrar aqui o box dessa fornecedora aí pessoal para aí carrinho de plantas olha só plantas para você tá apresentando aí quem você ama certo aqui no modo você tem muita opção muita variedade pro pessoal agora sim dando continuidade ao vídeo estamos aqui passando no corredor final aqui já do modo certo na lateral e aqui vocês também não é só tem muita opção muita variedade que só estão sentados aí descansando a gente vai lá na rua p que é a rua final lado do box do moda center que eu não mostrei para vocês mas eu vou estar mostrando agora para você está dando uma olhada certo então vem comigo eu tenho uma fila aqui agora espera um pouquinho a gente já vai já passar dessa fila e começar lá na rua p aí ó voltando para aquele carrinho de planta olha só são todas as plantas é originais na planta artificial certo você pode tá dando uma olhada aí tem muita opção tem esse box aqui também olha só a sua lógica tem muita opção muita variedade vamos lá começando aqui agora pessoal na rua roupei bebê moda fitness é a organização é bem aqui daniel aí tem um telefone para você estar entrando em contato com ele o ddd é 81 987 79 31 21 e o outro telefone é 81 ddd 9 8 9 5 9 9 1 6 9 fica no setor vermelho na rua j box 83 vamos dar uma olhada agora na mercadoria e vamos conhecer agora um pouco da mercadoria que eles trabalham aqui tem oferecer aí pra gente certo olha só essa daqui ela é uma calça no tecido aqui pessoal você vai encontrar calças no tecido jacá certo e poliamida também eles trabalham olha só pessoal a elegância o estilo certo você pode estar revendendo aí na sua cidade aí na sua região ele também tem outras opções aqui olha só no tecido jacá aqui eu tô falando aqui do box bd moda fitness daqui daqui a pouco vou deixar o cartãozinho aí pra vocês e pessoal olha só se vai encontrar peças aqui pessoal a partir de 13 reais no atacado aqui só encontrar moda fitness acabaram de ver aí um depoimento de alguma de nossos clientes que compram aqui que revende certo essa cliente foi lá do ar que só dá uma voltada um pouquinho no vídeo que vocês vão ver a entrevista depoimento dela aí com a marca bd moda fitness tem todas essas opções aqui olha só essas variedades aquela trabalha no tecido jacá jacá 3d e poliamida aqui você vai encontrar pessoal olha só peças aqui a partir de 13 reais no atacado muita opção muita variedade eu tô filmando um pouco né mas na realidade tem muita muita opção você está adquirindo aí as mercadorias dela vou tá deixando o cartãozinho aí mais uma vez para uma reforçada opção isso aqui é o telefone da bebê moda fitness aí você que chegou aí agora dá uma pausada aí no vídeo anota o telefone aí ó a organização é bianca e daniel de telefone é o 87 79 31 21 e o outro telefone para contar que o telefone é oitenta e um nove oito nove cinco nove nove um 169 é muito novo então vamos lá pessoal olha só ele fica aqui no setor vermelho na rua j e tem muita opção muita variedade aí para tá enviando para vocês aí aqui é tudo mercadoria própria mesmo aí por isso que ela trabalha com o preço bem mais em conta aqui para estar mostrando aí para vocês a partir de três reais vão encontrar aqui ela envia para você também pessoal discussões que vem aqui no moda sempre e para você estar adquirindo alguma dessas peças aí só falar com ela que ela vai enviar para vocês aí e correio século ó pessoal a gente filmando aqui no box aqui bebê modas já aparece cliente já olha só comprando para aí só filmar um pouquinho olha só já tem cliente aqui já comprando aqui no box deles olha só aí vocês podem estar comprando aqui a mercadoria deles é aquele casal ali olha só eles trabalham muito bem certo é atendendo já aparece cliente aqui na para conhecer a mercadoria dele daqui a pouco a gente vai mostrar mais a detalhe na mercadoria deles aqui olha só já apareceu gente interessado para comprar a mercadoria deles olha só aqui já nesse box aqui bebê modas a gente tá com um parceiro aí a gente aí ó do acre como é teu nome campeão esse é o ricardo martins pessoal deixar o instagram de lá e você está dando um seguindo lá na rede sociais ele é direto lá do acro é o ricardo martins dois é o instagram dele 70 aqui com a esposa dele que é do acro ea blogueira lá do acro também personal treina aí fitness fazendo comprar aqui no moda sempre beleza o rafael personal do acro instagram rafael personal 2 ly e eu sou dona de uma loja de roupas virtual lá no acro e vim aqui bem longe atrás de um look bem legal para minha loja e aqui nessa loja eu encontrei peças qualidade preço bom e o tamanho também muito legal que a criana é grande então aqui as peças são muito legais e eu tô levando sua loja inteira todas aqui eu já levei olha minha sacola ali gigante de peças pronto pronto rapaziada óbvio só dando continuidade aí ao vídeo de hoje a gente tá aqui na box bem de moda certo a gente teve a participação aí de alguns nossos clientes parceira aí lá do acro aquele casal lá certo essa daqui a blogueira já estão se despedindo da marca da gente valeu até mais abraço tchau tchau então tá aprovadíssimo com certeza vou pedir muito pra minha loja daqui valeu agora estamos aqui na rua p no setor vermelho com isso a gente finaliza essa parte desse vídeo que é focar nos boxes do setor vermelho do moda sempre ó pessoal agora tá tudo coberto aqui ó antigamente as estruturas ali não era coberto certo e hoje está chovendo aqui aí o pessoal tá se parado um pouco nessa mercadoria nessas áreas de lazer eu diria então se você não conhece ainda moda sempre vem aqui conhecer que você vai estar sendo bem recepcionado aqui você vai encontrar beleza aqui você vai estar encontrando várias opções várias mercadorias olha lá fora ó não vai dar pra vocês verem não mas tá chovendo chuva boa aqui em pernambuco graças a deus o dia que a gente tá gravando esse vídeo e eu tô aqui à procura de algum fornecedor que tem a ver com o tema que vocês me pediram aí no nosso canal por enquanto eu não encontrei nenhum fornecedor com esse tema mas assim que eu vou encontrar vou tá mostrando aí pra vocês certo é só tem uns votos aqui pessoal e só bem alinhado bem arrumado vocês quiserem depois que eu venha fazer um vídeo específico aí fala comigo deixa nos comentários aí que eu venho e e faça a filmagem para você estar dando uma olhada beleza é por aqui eu não encontrei nenhum box ou nenhuma loja com esse tema específico pronto encontrei esse box aqui olha vamos lá conhecer vocês acabaram de ver aí já deixei o vídeo aí é tudo bom que você encontrei ali com alguns preços alguns valores você tá dando uma olhada e estou à procura de outros fornecedores aqui que tem a ver com o tema que me pediram aí né pra filmar aí já tô já finalizando aqui na rua p e a próxima semana a gente vai pegar em outro setor certo na próxima semana eu vou ver se eu filmo um setor azul ou vermelho ou amarelo para vocês com isso eu finalizo aqui a minha parte de hoje de divulgação aqui no moda sempre se encontrar mais algum box olha finaliza lá não tá aquela placa tá vendo se encontrar algum box aqui eu vou falar aqui olha pessoal encontrei esse box aí que vocês acabaram de ver aqui no vídeo e vamos à procura de outro box que tem a ver com o mesmo segmento da mercadoria do pessoal que me pediram aí certo a gente já tá já no finalzinho lá não tá aquela placa lá já finaliza aqui a nossa filmagem aqui por hoje e se eu encontrar algum outro box que tem a ver com o tema que vocês me pediram aí eu vou me filmar aqui para vocês com todo prazer toda dedicação e vamos dar uma olhada aí não quer que a gente vai filmar agora beleza aqui a roupa p que deve na vocês essa daqui certo vamos ver aí já chega no final aqui já no setor vermelho encontrar algum box aí com esse tema a gente vai mostrar aí para vocês acabou já aqui vou entrar na outra rua aqui pessoal aqui é o corredor certo vou focar ele porque porque não tem muita opção muita variedade agora a gente tá começando esse vídeo aí chama rua j aqui no setor vermelho vamos ver aqui é que eu vou encontrar aqui de opções para tá levando aí para vocês lembrando que aqui tem muita opção muita variedade acho que o opção encontrei aqui vive confecções ele fica aqui na rua j no setor vermelho que tá filmando e aqui Pessoal, ele trabalha com todas essas opções aqui Olha só, de calças Moda Fitness, pra você estar dando uma olhada, certo? Ele trabalha com calças aqui a partir de R$22 No atacado Tem muita opção, muita variedade Certo? Mas tem muita opção aí, ó Você aqui quer adquirir alguma peça também Dessa aí, fala aí com ele que ele vai mostrar Pra vocês o catálogo Os valores da mercadoria Beleza? Vou deixar mais uma vez O cartãozinho aí pra dar uma reforçada É isso aqui, ó GV Confecções Ele fica aqui no setor vermelho Aí você quer ver o catálogo Dele aí, fala com ele Que ele vai estar enviando pra vocês o catálogo das mercadorias Das novidades, certo? O telefone aí é isso aí, ó, o dedo do WhatsApp Beleza?